Não é não, não é não, não é não Não é não, não é não, não é não, não é não Café, moelá, terrum� Se já me ensacriá, eu não como casar V Internet, fica em la viagem O tempo que está passando, tem que me desfile. Você conhece isso. Você tem que irá para mim. Você vai parar para ir para esquecer. Olhe a família e bons amigos. Você tem que fazer um prazer toda a vida. Quando você tem que irá, Vi para que você tenha tudo isso. Biote, pera! Eu quero chegar para você, Você tem que irá para você. Para que você tenha tudo isso. Vamos! Eu vou chegar para você! Oh 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 La fé mou é na fé La fé mou é na fé Na fé mou é na fé Oh 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 Se jamais sair de E a l'amour que a lhe Vê l'amour Vê l'amour Tchau. Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, сейчас A chão do amor A chão do amor Nos outros, A chão do amor Compa, compa Compa A chão do amor A chão do amor A buffe nó A bando Com bible Com puxas cantando A chão do amor A cão do amor A chão do amor Quando eu já acertar, pegou para mim, eu destruí muito grande desde você. Ela diz, 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 ela diz. Vai ter o tipo on commercial, paraatory a mulher, não vai querer attendre. mesdames, mesdames. Mare, mare. Mare, mare in. Bebe, meu pebe continue. Mare, mare in. Obrigada por ei. Mare, mare in. É mame, meu pebe continue. Mare, mare in. Bebe, meu pebe continue. Bebe, me puse. nhere em puse. Enquanto, n sleza em. É, vamos puse. Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Por favor, como não sucesso E por favor, como não sucesso Por favor, como não sucesso Por favor, como não sucesso Como não sucesso Vamos responder em parlamentos, não sucesso Venha talvez, Jackson speak words certos Don't parte Nós até algo não porque É vim posé, é vim posé É vim posé, é vim posé Posé, posé Vale, vale Vale, vale Vale, vale Pode aí, senhor, pode aí, senhor Ontem, gulhado, ontem, gulhado, com o sá Com o sá Ontem, gulhado, com o sá Tivagaí, 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 com o sá Quer café com o manceiro? Tivagaí, com o sá Darigão, darigão, baiô, 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 baiô Azi, menino, se vou Deu, 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 deu Azi, menino, se vou Azi, menino, se vou O que tem mais cheio, moçada? Oh, 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 oh E aí a fome começa Vamos dançar, vamos dançar E aí a fome começa 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 Entre nós E aí a fome começa 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 E aí E aí a fome começa E aí 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 Cota e senhora Seruquila 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 Vem a mele Vem a mele Vem a mele Vem a mele Visa la Vem a mele O bop, o bop. Zobolono, zobolono. Zobolono, zobolono. Zobolono, zobolono. Campe que é, campe que é bom. Sip. Baby, you turning me on Don't know I don't wanna rush But you turning me on Baby, you turning me on You turning me on Turn the lights on Turn the lights on Before we continue to wish Leo Your happy birthday Leo, where you at my man? No, it's not Leo Leo, Leo de Maryland In this season It's not that engine It's not that Leo de goose Happy birthday to you Before we continue to sing Leo and giving upario To make music To make music To make your name Peace We'll stop Happy birthday to you Everybody please Happy birthday I don't know why But we're gonna make it up tonight We're gonna make it up We're gonna make it up Okay We're gonna make it up Ata a one-e-la. Bidi do-bo. Bidi-bidi-bom-bom. Bidi-bidi-bom-bom. Oén pas a controle lenta. Bo-bo. Bidi-bidi-bom-bom. Bidi-bidi-bom-bom. Oén pas a controle lenta. Bo-bo. Bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-bidi-b A sensação que é puissante Não importa o controle nosso corpo Everybody Bidi, bidi, bambam Bidi, bidi, bambam Bidi, bidi, bambam Bidi, bidi, bambam Bidi, 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 bidi Zoboda 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 Zibzema Bidi, bicho Zoboda Itu Zoboda 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 Zibzema Bidi, bicho Zoboda B chuvas C physic Se inscreva no canal. 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 E aí 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 1, 2, 3, let's go Balancé, balancé Balancé Música 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 A quem é isso? A Copa A quem é isso? Oh oh, baby pose Oh 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 oh, baby pose Oh oh As if you see me do Oh oh, baby pose Oh 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 oh, baby pose Oh oh, baby pose Avancer su tazla Avancer su tazla Meme l'ilonne me komba Me komba komba ti da isla de biti Soma yom ho 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 Quitte l'masher, quitte l'masher Soma yom ho 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 Vamos, vamos! Oh, yeah! Oh, yeah! Não ludo muito comum Oh, yeah! Oh, yeah! Ludo muitokiej! Oh, yeah! Oh, yeah! Não ludo muito ruim Oh, yeah! Oh, yeah! Ludo muito comum Ludo muito comum Olha aqui! Asusou! Já não vou passar Já não vou passar Já não vou passar Eu não vou passar Dar um bom passe 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 Tite tite tite, meremoache Não dá pra você O café com a manzinha Desce, meu amor 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 Oui, oui, oui Amém, 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 amém Desce, meu amor 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 O vento no comba 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, amém. E um dia que a gente vai encontrar Se é isso que vai Doudou diz que vai começar E só salivar Doudou diz que vai começar Merylone, Merylone, note aí Se quer, meu amor Tudo bem, tudo isso é para Doudou Doudou, meu amor Diz-me que vai começar a cantar Se quer, meu amor Tudo bem, tudo isso é para Doudou Doudou e tular, Doudou Um dia, um dia passa, que vai Vamos para Doudou, vamos para Doudou Vamos para Doudou De novo, meu amor A CIDADE NO BRASIL Amém! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei mais fazer com tua voz na minha vida Eu sorriso em todas as horas Mas eu imagino o futuro Ensobre, você e eu E talvez a aventura não se serve Eu fui procurar em toda a chile Por mim, eu usei tudo o que a gente conhece Para convencer Chante-en-vente Eu não sei mais que eu te amo E aí, eu não sei quais te amo Vocêcriptionamente Eu não sei mais que que eu te amo Go Patriar ao cura E aí não, não, não Eu não sei como decidir Mas eu vou procurar E aí não, eu Eu vou procurarur billões Eu te amo Eu te amo Eu te amo Por mim Guia, 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 guia Boa Bamba Juba Chasa Woo 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 Two, two, phone TV Oh, no Na, 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 na Tchau 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 Não me façam, não me façam! Eu gosto de me fôter, não, não, não Trabalhar na terra, procurar nas artes que sonhar Não é prajão a ser Não é prajão a ser Quando eu cheguei, não é prajão a ser Pois eu sou para a família acabar E essa é a parte de mim que tem que agir Se essa manhã é um bom bagagem, eu vou te ir E vou viajar a ser E não é prajão a ser Não é prajão a ser Quando eu cheguei, não é prajão a ser Pois eu sou para a família acabar E essa é a parte de mim que tem que agir Se essa manhã é um bom bagagem, eu vou te ir E eu cheguei Compa! Compa! E eu cheguei, não é prajão a ser Bom bagagem… E eu cheguei, não é prajão a ser Aí eu maravilh lista Sobigo esposa prof Strongful Outside a Sayangara E eu acho que as loucas Só quero entregar E eu cheguei Orすごia Mãe, Mãe, Mãe! Amém. 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 Um abraço para sempre E de bairro meu amor E de moco da me Chegues se a me fler Toto Ui Suba-da-da-da-da Suba-da-da-da-da Poder a chance Suba-da-da-da-da-da Suba-da-da-da-da Compas Suba-da-da-da-da Suba-da-da-da-da-da-da Play, 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 play Chassa Suba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Tomem isso, tomem isso, tomem isso! Tomem isso! Tomem isso, 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 tomem! Tomem isso, tomem isso! Tomem isso, tomem isso, tomem isso! Tomem isso, tomem isso! Tomem isso, tomem isso! Tomem isso, tomem isso! Tomem isso, tomem isso, tomem isso! Tomem isso, tomem isso! Tomem isso, tomem isso, tomem isso! 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 Tomem isso! Tomem isso, tomem isso! Tomem isso, tomem isso! Tomem isso! Tomem isso! Tomem isso, tomem isso! Tomem isso! Tomem isso, tomem isso! Tomem isso, tomem isso! Tomem isso! Tomem isso! Tomem isso! Tomem isso, tomem isso! 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 Tomem! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não é isso que eu quero fazer. Não é isso que eu quero fazer. Olha o momento, aqui! Vai lá, vai lá! Vai lá para a gente! Você vai lá para a gente para mim, a gente vai lá para mim. O que você está aqui? Não é só meter a essa jangerela Seu que faz? Faz! Seu que faz? Seu que faz? Seu que faz? Você não é obrigado a colocar essa jangerela Você não pode fazer isso mesmo com a chapa Se torna o molde com a chapa Não faça isso, não faça isso É tudo mesmo que atuou Se você tiver um calc puisse nos fur estando Se você tiver um calculeiro, se você tiver um calculeiro Se você tiver um calculeiro e nãoGM Se você tiver um calculeiro e não se viu um problema Vamos ver que está no calculeiro Está no calculeiro de mim, está no palco Isso não é só meter ela Se você fica um calculeiro Leve-la-mé, leve-la-mé, leve-la-mé E o corpo para me Para a posição Para a posição que você comprena Para a posição que você comprena Oh oh Para a posição que você comprena Você quer dizer que é uma balança É uma experiência que você quer me aprender Porque é isso Para o corpo para pagar Você quer que você tenha Você quer que você tenha Você quer que você tenha Para a posição que você comprena 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 Você quer que você comprena Você quer que você tenha 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 Chante, chante, chante! Oh, la, oh, la, oh! C'est pas machinant, c'est chopeia Oh, la, oh, la, oh! C'est pas micoa, c'est chanteia Oh, la, oh, la, oh! C'est pas fachonant, c'est modella Oh, la, oh, la, oh! Você se a chanjer, oh, la, oh! C'est parfum! C'est gentil! 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 É, é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É. É, é. É, é. Léo, 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 o que você faz isso? Vocês, 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 eu vou explicar exatamente o que aconteceu. Vocês já viu, mas eu preciso explicar para o mundo que não está aqui. Isso significa que... Quando você pôde a champanhe, você pôde a champanhe, e depois... A champanhe foi caído no que está aqui, e depois que está aqui não está aqui. Isso significa que... A champanhe foi caído no que está aqui, que está aqui. Léo, ele disse que bôde a fria. Se não tem alguém que bôde, nós não podemos jogar. Entendeu? Isso não é forte, senhor, é emocionante. Nós temos que ter um bôte de champanhe foi que está aqui, mas... Nós não sabemos que está aqui, e depois que está aqui, e depois que está aqui, está aqui, é cacabou. Entendeu? Se não vamos jogar sem bôde, é triste, porque... Nós estamos começando a jogar lá, nós. Nós estamos começando a jogar. Mas é maluíro que nós não vamos jogar sem bôde lá. Isso significa que... Nós estamos começando a jogar lá, nós estamos começando a jogar lá, porque nós estamos começando a jogar lá. Nós estamos começando a jogar lá, e sem bôde, nós vamos jogar. Nós estamos começando a jogar lá. Nós estamos começando a jogar lá, porque nós estamos começando a jogar lá, e sem bôde. Então, pessoal, muito obrigado por entender o nome. É maluíro. Eu estou chegando lá, e vamos lá. Eu estou chegando lá. Eu estou chegando lá. Eu estou chegando lá. E depois, DJ, continue a jogar lá. E aí, eu estou chegando lá. Eu estou chegando lá. Ok? Obrigado, galera.